Vai, 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 DJ, vai Vai, DJ Dengue, vai, mano Tá mó calor aqui, mano Eu faço o beat ou eu canto, mano Amaro lá no copo, amaro lá na mente Amaro aqui na garagem É mais top na mota, amante Não pente a mascote Que é estourar o lacrim Tetequi, tem o i Pra se divertir Verde com o hachi Vem aqui, cretique Depois da arabe vai rolar Vai rolar, sui E nóis tira a onda Ela tira a roupa Nóis é a soma Conta a bancara Nóis é a banca De banca, banca Banca das bancas Das mercenária Eu tô de rolé Na minha favela Onde só tem look Ninguém dorme É assim que é Então vem, mulher Que eu tô de orné E eu vou no toque Amaro lá no copo, amaro lá na mente Amaro aqui É mais top na mota, amante Não pente a mascote Tem tequila, tem o whisky Pra se divertir Verde com o hachi Vem aqui, cretina Depois da arabe vai rolar Vai rolar, sui E nóis tira a onda Ela tira a roupa Nóis é a soma Conta a bancara Nóis é a banca De banca, banca Banca das bancas Das mercenária Eu tô de rolé Na minha favela Onde só tem look Ninguém dorme É assim que é Então vem, mulher Que eu tô de ornete Eu vou no toque Nóis tira a onda Ela tira a roupa Nóis é a soma Conta a bancara Nóis é a banca De banca, banca Banca das bancas Da mercenária Eu tô de rolé Na minha favela Onde só tem look Ninguém dorme É assim que é Nem mulher De ornete Eu vou no toque Vai 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 Amaro lá no copa Amaro lá na mente Amaro aqui Na garagem É mais top Na mota Amante No pente A mascote Quer estourar o lacrim Tem o i Pra se divertir Verde com o hachi Vem aqui crete Que depois da rave Vai rolar Vai rolar Sui E nóis tira a onda Ela tira a roupa Nóis é a soma Conta a bancara Nóis é a banca De banca, banca Banca das bancas Das mercenária Eu tô de rolé Na minha favela Onde só tem look Ninguém dorme É assim que é Então vem mulher Que eu tô de ornete Eu vou no toque Amaro lá no copa Amaro lá na mente Amaro aqui É mais top Na mota Amante No pente a mascote Tem tequila Tem whisky Pra se divertir Verde com a xixi Vem aqui cretina Depois da rave Vai rolar Vai rolar Sui E nóis tira a onda Ela tira a roupa Nóis é a soma Conta a bancara Nóis é a banca De banca, banca Banca das bancas Das mercenária Eu tô de rolé Na minha favela Onde só tem look Ninguém dorme É assim que é Então vem mulher Que eu tô de ornete Eu vou no toque Nóis tira a onda Ela tira a roupa Nóis é a soma Conta a bancara Nóis é a banca De banca, banca Banca das bancas Das mercenária Eu tô de rolé Na minha favela Onde só tem look Ninguém dorme É assim que é Nem mulher De ornete Eu vou no toque Patatatatatatá Vai DJ Dengue Vai mano Calma o calor aqui mano Eu faço beat eu canto Vai Amaro lá no copa Amaro lá na mente Amaro aqui na garage Ei Amaro lá no copa No canto Amaro na mente Amaro no copa Não piękna Vão ver Amaro lá no copa Amaro lá no copa Mexicali E agora Eu salvo lá